Me dá, me dá Me dá, me dá, me dá Me dá o dinheiro aí Você dá condição Me dá meu papi Pra investir, só investir A fantasia é o peda da baiana Me dá, me dá, me dá A tentação A tentação Seduziu a poesia Dá volta todo dia É uma guerra que levanta O pecado, a função da humanidade Senhor da desigualdade Sempre diz que é que manda O afegue é teu Aquela gente oprimida E sem paz Quem deu teu bem Volte por tudo As nomes ideais Me dá, me dá, me dá Corredou a própria filha A viver com a prisão Na capricho Levanta a moeda E o poder escoberta É de um pé na ambição Troca, troca, ei Na beira da praia Troca, troca, ei Na beira da praia Os perigos focar O negócio é um mercado Ouro no mercado negro Tempo é ouro no mercado Troca, troca, ei Na beira da praia Troca, troca, ei Na beira da praia Os perigos focar O negócio é um mercado Ouro no mercado negro Tempo é ouro no mercado Tempos modernos Onde vidas valem menos Ou as ações Não representam O digno e o tempo A roda gira A roda gira Com mais forte Ouro sem a sorte De virar o jogo Que o destino fez Tempado, Pergulhado no dinheiro E o povo brasileiro Nada por ligar E as outras vistas É a capovaz Um porquinho Pode até ser ritual Respego no sentido Com o cascário Pobrido No espaço E a liberdade Sentimento não tem preço Tem valor Eu não peso Não empresto O meu eterno A roda gira Me dá, me dá, me dá Me dá o tirainho Pois tem a corrupção Me dá, me dá, me dá Já investi no sonho Investi a fantasia É a fenda da manhã Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Me dá o tirainho Pois tem a corrupção Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá Para investir No sonho Investi a fantasia É a fenda da manhã Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá, me dá Me dá o tirainho A tentação Se reduziu a poesia Na volta do dia É uma merda e demanda Pecado, capital, capital da humanidade Senhor da desigualdade Sempre diz quem é que manda O homem é que manda O homem é que manda Aquela gente oprimida E sem paz E meu, meu bem Bota o corpo Na mão em si Deais Me dá, me dá Seu tempo de ouro O homem é boa A própria filha A viver com a função A sua filha A sua filha É pouca noenda E o homem escorrega Mete o pé na ambição Troca, troca, ei Na beira da praia Troca, troca, ei Na beira da praia Os dois não tocar O negócio é o mercado Ouro no mercado Onde é que é ouro no mercado Troca, troca, ei Na beira da praia Troca, troca, ei Na beira da praia Os dois não tocar O negócio é o mercado Ouro no mercado Ouro no mercado Ouro no mercado Entre os modernos Onde vidas vale menos Boas ações Não representam dividendos A rodadilha A rodadilha é o mais forte Ouro sem a sorte De virar o jogo O que o destino fez Tem barco Tem colhado no dinheiro E o povo brasileiro Nada por brincar E as outras vezes Certo a roubar Um porquinho Pode até ser virtual Recebe meu filho Com cascada do rio O espaço será Liberatriz Sentimento não tem preço Tem valor Eu não ganho, não empresto Meu eterno amor Me dá, me dá, me dá Me dá um dinheiro aí Gostei da produção Me dá o meu pai de mim Pra eu investir no sonho e investir A fantasia É a vida da Bahia Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Gostei da produção Me dá o meu pai de mim Pra eu investir no sonho e investir A fantasia É a vida da Bahia E a vida da Bahia E a vida da Bahia E a vida da Bahia Gostei da produção Certo Imperatriz Me dá um dinheiro aí E Pra eu E E E E